A loja reseta? Pera aí. Ah lá, o mangote da espada sagrada. Nossa, faltar 11 horas. Deixa eu que ver, ó. Deixa eu quebrar umas peças aqui, pera aí. Vai dar. Cara, vai dar pra dar o reparo agora, mano. A gente vai jogar de reparo. Ah, mas e os cristal? Eu não vou ter. A gente bota pra consertar. Acelera. Ativa. E paga. Agora a mão. A gente vai na mão. A gente vai pegar a mão. Não. Eu tenho que vender as paradas. Aqui, ó. Vender esses dois que eu já tenho pronto. Era essa peça que você queria. Opa, era essa mesmo, ó. Vou vender esse repetido aqui. Olha lá, ó. Aí eu pego a manopla que falta. Vou comprar até esses diamantes aqui, ó. Esses cristalzinhos que eu vou precisar poder fazer os lingotes listos. Vou comprar tudo de lingotes listos aqui. Olha lá, ó. Beleza. Cara, você devia o tudo. Olha lá, ó. Aí você vem aqui. Combina. Pega sete. Aí você vai e põe no forno. Acelera. E é isso, rapaziada. A peitinha aí, ó. Uh, rapaziada. Quem paga ganha mesmo. É isso aí. É isso aí. Ô, o cavalo. Vou se dividir tudo. Ó, aí ativa, ó. Espada Sagrada Gumi. Espada Sagrada Gumi despertada. Vuk, 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 vuk. Vapu, 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 vapu. Vapu, vapu, vapu. Vapu, vapu. Dumu, tá de sacanagem, né, velho brocha? Vocês já estão matando o jogo agora. Até o reparo, Dumu não existe nem mais a obra do Kurumada. Esse Shura já tá comendo o cu de quem tá lendo, hein, cara? Mas já? Foi rápido. Eita, o maluco é bravo, hein? Olha isso aí, olha a confidele. Eita, vai dar ruim aqui, hein, rapaziada. Eu vou perder meu Double Ataque ali. Não vou, não? Dumei, essa Jericó Verde é muito boa. Tô adorando ela. Até a passiva é top. Ela é boa mesmo, né, o Matirius? Talvez o pessoal, pra fazer o óbvio, não apostar em mim, no Jamiel. Sério, Anakin, por quê? Você é ruim, cara? Mas se você tá no Jamiel, quer dizer que você tem um diferencial. Confio em você. Só porque você falou isso, eu vou postar em você agora. Se eu fechei a torre no CDZ? Fechei. Ué? Ele botou no Minus, cara. Eu pensei que ele ia mandar meu Milão, sei lá. Mas ele foi esperto. Será que o Shura mata aquela... Aquela minazinha com Double Ataque? Porque sem ela, ele não consegue fazer o combo dele. Vamos ver. Nem fudendo, cara. Ah, não. Ela deixou o defunto no chão ali ainda. Ó, alguém vem catar. Cadê o IML pra vir catar o corpo aqui, ó? Ficou um corpo no chão. Vem buscar aqui, ó, polícia. Vem ver aqui, ó. Tem um morto aqui, ó. Cadê meu meme? Ó, tem um meme muito bom disso. Pera aí. Meu Deus do céu, Berg. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Que saudade de usar meus memes. Surgiu a oportunidade, falei. Surgiu a oportunidade e a gente usa. Meu Deus do céu, Berg. Ela tá morta ali. Amanhã morreu mesmo ali, ó. Olha o defunto, tá até fedendo já. Ai, caralho, tá fedendo. Eita, porra. Ah, vieram buscar. A família veio buscar. Foi muito triste a perda dessa jovem. Muito triste a perda dessa jovem. Opa! Aí, vitória, rapazinha. Muito bom mesmo. Vou até tomar uma água aqui, ó. Niterói. Ai, meu Deus. Eu vou tomar o... Ah, ele gastou o Shaka. Ah, isso não foi tão ruim assim. Ele tá com a paradinha de esconder. Vou botar o pau nele, porque aí a gente já fica, tipo, tranquilão. Vamos tirar ele do pau. Ah lá, o ataque básico tira. Aí ele ficou fora e vai tomar o Tugger ali, ó. Ou não, né? Ou não, né? Porque a Juni vai reforçar. Eu tenho uma dúvida. Já tô com dois mudar de jogo. Se eu comprar mais um, posso pedir música? Pode. O Shura tá melhor que o Ayoria? Não sei. Pior que eu não sei te dizer se tá melhor. Os dois tem o mesmo custo, né? Então não dá pra falar assim, nossa, o Shura tá melhor. Eu acho que o Shura vai ficar melhor que o Ayoria. Se eu tiver o... Mais skill up nele. O que é óbvio, né? Tipo... Nesse jogo eu preciso de skill up pra poder dar dano. Ah, eu fiz merda, né? Eu devia ter pego dois ataques no Milo. Porque eu vou ter que usar o meu... O meu Minus. Pra segurar o Xion. Eu não vou poder dar dois ataques, sabe? Ah, vamos tirar ele da trepadeira? Dá pra ele tomar dano? Ó, deu um criticozinho ali, né? Agora a gente puxa o nosso... O nosso Minus. Segura o Ayoria pra ele não matar todo mundo. Era ataque básico o primeiro? Era, eu fiz... Eu errei a ordem, eu errei. Eu vi depois, gente. Foi mal aí. Pra se perder não pelo vacilo, seus lindos, seus fofos, seus gostosos. Eu errei a ordem. Era ataque básico, tira da trepadeira e passa a faca. Joguei errado, meu irmão. Joguei errado, meu irmão. Ai. Ai. Ah, mentira que ele cortou o double ataque. Mentira que ele está de alfa sangrenta. Nossa, ele cortou o double ataque. Nossa, rapaziada. Cortou o double ataque. Chora legal, né, cara? Putz, puta personagem foda. Ai, não deu tiro direito. E agora, quem que ele vai matar? O meu Minus, ele não mata. Cara, meu Minus, você não mata, mano. Não tenta. Vai dar merda. Vai dar merda, filhão. E se você matar ele, o Chaka vai de base. Não faz isso. Dá uma olhada na passagem de dano crítico do Chora. Tá subindo também. Deixa eu ver. Efeito crítico. Mais 10%. Ele tem 800 que ele ganha dessa passiva aqui, né? Essa passiva eu queria colocar no 4. Lumei, Lumezinho, Lumei do meu coração. Falta um Leaf Steel nesse Chora. Life Steel no Chora. Será mesmo, gente? Não, se vocês quiserem, eu posso tentar fazer build de vampiro nele. Tipo, mas aí vai dar um trabalho a mais poder construir, né? Tipo, não é? Do dia pra noite que eu faço. Cara, se vocês quiserem, eu posso na próxima live fazer uma build de vampirão. Caralho, foi longe, hein? Olha lá. Cadê? Voltou só o cadáver. Meu Deus do Sandberg. O cara terminou de matar. O outro na nossa frente, meu Deus. O outro na nossa frente, meu Deus do Sandberg.